A festa da torcida do Real Madrid começou cedo. O artilheiro Cristiano Ronaldo abriu o placar aos oito minutos de jogo. A vantagem ficou maior depois que o francês Benzema aproveitou o cruzamento. O argentino Higuaín levou a melhor contra a defesa do Galatasaray e definiu 3 a 0 Real Madrid. Semana que vem acontece o jogo de volta na Turquia. O clube espanhol consegue a classificação até mesmo com uma derrota por dois gols de diferença. A outra partida do dia também foi disputada na Espanha. O Málaga não saiu do 0 a 0 com o Borussia Dortmund. Quem ganhar o duelo na Alemanha na próxima terça-feira garante vaga na semifinal. O Málaga não saiu do 0 a 0 com o Borussia Dortmund. O Málaga não saiu do 0 a 0 com o Borussia Dortmund. O que é isso?